Respira pai, quando eu tô até 10, eu tô precisando que a vida é GTA Joga o jet na água que hoje é dia, os menores tá vivendo sem limite Fim do ano é sessão de honcaria, ela jura que eu sou seu fetiche Pra chamar minha atenção ela capricha no decote E o vestido laranja só pra combinar com a Porsche Mas tá contando o vento, é o momento dos bigode Comprei o HB20 só pra ela ir no shopping Canta você tá com os maloqueiro que é puro e verdadeiro, só não pode se apaixonar Quem nós não se ilude por amor e nem se beija por dinheiro, vindo pouco eu consegui chegar Hoje é refoada com salseiro, nenhum salve nos parceiro, fiel de fechar Então cola mais tarde no Rio de Janeiro pra me ver cantar Tô vivendo a vida no modelo GTA E a palavra crise não conheço faz uns anos E tipo pagodinho deixo a vida me levar Seja no asfalto ou em alto mar Tô vivendo a vida no modelo GTA E a palavra crise não conheço faz uns anos E tipo pagodinho deixo a vida no Brasil E tipo pagodinho deixo a vida me levar Nós toque, não é de hoje Ligo fala que é montagem Mas é desde menor apetitoso Rei da midi, rei dessas carenagem Então solta a chave na nossa mão Pra tu ver o que acontece com o motor Depois cê me fala quem que é bom Qualquer bode os menor vai virar o trato E a piranha me olhando Chegou perto e se jogou Eu de canto e mó sabia Que eu era um pescador Um a zero pra nós que é maluqueiro Leva a vida modelo GTA Toda noite eu falo pros perrequeiros Desse jeito deixa a vida me levar então Deixa vim, deixa levar que eu Tô de foguete pra roncar Preparar verde que ela vai vim pular Os falador fala da minha vida Nós toque, não é de hoje Ligo fala que é montagem Nós é desde menor apetitoso Rei da midi, rei dessas carenagem Seja Lambo ou a bote Pode escolher que eu deixo ser no top Fuga na polícia, derruba o copo Fuma um ice e esquece das neurose Gatona do coração frio e da buceta quente Me deu um chá de cidreira Ela fode com a porra da mente Me ganhou na chave de buceta Eu tenho a senha Dessa madrugada eu tenho as quenga Que gosta de fai, eu sou a lenda O miolo, a nada Terror de quem me desenhava Eu sou a mídia na roda das mocinha Assisto o gol de paz da mídia Protagonista da cena paulista Ela pede uma foto no insta Nós zomba da cara dos pilantra Tira o olho gordo da minha banca Tá gritando mas não fez a metade Não esquece que nós é liderança A final perreco nós deixa pra eles Zoi tem meses e já tá aposentada Cinco kiwi sempre mata minha sede Tô escolhendo onde compra outra casa Rodrigo mandou o cheque de uma bala De umas paradas que tava pendente Localização de Riviera é bala Pra aplicar os aguentar corrente Tô vivendo a vida No modelo GTA E a palavra crise Nós que tá surfando Tipo Franklin modelo GTA Uma casa no meio da montanha Uma nave zera pra acelerar E uma piscina cheia de piranha Cinco estrelas a polícia procurar Eu tô na groove street com os tapanga Se passar barreira a bala vai cantar Vai cantar ou lá Doito triângulo passa e me seta pra baixo Fiz aparecer um camarelo L1, R2, X, bolinho quadrado Agora tá com o jet engatado R3, L3, meia lua pro lado Agora eu tô maquinado Esses sonhos que parece vida de jogo Na vida real eu tenho realizado Pra eu procurar Pela mídia eu Referência há muitos anos é Meu trabalho é uma obra Foi Deus quem escreveu meu plano né Uma preta e uma loira Nós tá com a marcha e sai cortando né GH vivendo a vida só Progresso multiplicando amém Se cada um cuidasse da sua vida O mundo seria melhor Não sei porque tanto esses filha da puta Ficarem me engorando Esse é cruzão disfarçado Vai me ver fazendo as notas Vai mais ruim de que eles vem tocar Nós é os cara que as meninas gostam Ela quer montar na minha moto Sabe que eu sou maloqueiro Pra ficar perto de mim Ela esquece que fez o cabelo Perfumado arrumado Eu tô rico ela chama de lindo Não vem com papo de amor Porque já tá fora do instinto Tô cá do lado Tá mancada Vacilou Tomou na cara Se mande pro jeito Tô vacilou É ostentação É superação Ela vai no chão Quando ouve o som E é nóis que tá Pode perguntar Eles vão falar que é nóis que tá Não dá pra negar Tipo GH Tô vivendo a vida igual GTA Que depois dos frases Eles vão ter que me atuar Tô vivendo a vida com o modelo GTA E a palavra crise Não conheço faz uns anos E tipo pagodinho Deixa a vida me levar Seja no asfalto ou em alto mar Nós que tá surfando Tô vivendo a vida com o modelo GTA E a palavra crise Não conheço faz uns anos E tipo pagodinho Deixa a vida me levar Seja no asfalto ou em alto mar Nós que tá surfando Fui na melhora atrás de outro Mais uma vez peguei balo Fica o que não aguenta nóis de novo Não colo mais com invejo Que finge minha melhor Mas fala mal de mim pros outros Tenta conspirar pra ver Que é nóis Todas na minha dona passando o papo Vivendo uns bagul de aprendizado Fora a morenona Fogosa grandona Querendo botar vim pra esses lados Fogosa grandona Ai cê deixa acontecer daquele jeito De maloqueiro Que Deus sempre me livre de P.O. Me guia nessa vida Que as vezes não Eu não posso parar então tá com macha Aprimorando as caminhadas De maloqueiro Que Deus sempre me livre de P.O. Me guia nessa vida Que as vezes não Tô vivendo a vida No modelo GTA E a palavra crise Não conheço faz uns anos E tipo pagodinho Deixa a vida me levar Seja no asfalto ou em alto mar Mas quem tá surfando Tô vivendo a vida No modelo GTA E a palavra crise Não conheço faz uns anos E tipo pagodinho Deixa a vida me levar Seja no asfalto ou em alto mar Nós quem tá surfando Ae! É a nota de São Paulo que tá no toque E ai Gui Funk Insano Lançou mais um hit bigode